Oi gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um produto que eu recebi aqui em casa muito legal que foi de uma marca incrível, que é uma marca super parceira, que é a Kiko e também compartilhar com vocês a montagem da lancheira das crianças é um vídeo que vocês me pedem muito e eu decidi fazer mas antes de mostrar como eu monto a lancheirinha deles eu peço que você que tá chegando agora, que tá conhecendo agora o nosso canal já se inscreva no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo se for possível deixe seu comentário aqui, seu feedback hoje a gente tá com um problema aqui no Youtube, alguns canais estão com os comentários bloqueados mas assim, se você conseguir comentar, deixe seu comentário aqui que eu vou ficar super feliz de ler e agora eu vou mostrar pra vocês e contar, enfim, vamos direto ao vídeo né então gente, eu recebi da Kiko esse copinho, na verdade esses dois copinhos que é o copo esporte da Kiko, na verdade ele é um copo garrafa, sabe? ele é tipo uma garrafinha mesmo, mas ele se dá o nome como copo eles me mandaram esse copo e eu já garanto que é muito bom eu tô usando esse copo, gente, já tem uns dois meses eles me mandaram já tem um tempo e eu falei, cara, eu vou usar, eu vou usar pra ver realmente se o produto é bom e falar pra vocês né eu super indico de mostrar montando a lancheira eu quero muito dar essa dica pra vocês, essa dica de amiga falar pra vocês o benefício desses copos as crianças levam todo dia ele pra escola ele é muito resistente, gente assim, o material dele é muito, muito bom ele conserva a bebida na temperatura ambiente, sabe? da temperatura da bebida mesmo então se é quente, fica quentinho se é geladinho, fica geladinho e isso é ótimo pra levar pra sair quando você não tá levando bolsa térmica nem nada então assim, isso é muito bom um dos benefícios, uma das coisas que eu adorei nesse copo foi isso outra coisa que pra mim foi primordial como as crianças levam todos os dias esse copinho pra escola dentro da lancheira ele fica meio que deitado, sabe? então assim, não corre risco de vazar ele não vaza, ele não vaza mesmo ele tem esse canudo que é super flexível o ponto muito bom também é que ele não machuca a boca da criança olha, tem esse canudinho aqui tem essa trava aqui pra fechar isso é ótimo, porque não derrama o produto e até se você virar assim, não sai o líquido aqui isso é muito bom porque essas crianças não param, né? então assim, gente, eu super indico super indico esse copo outra coisa também, ele tem uma ótima higienização, sabe? é muito fácil você higienizar ele porque esse canudo, ele sai ele puxa aqui, você puxa aqui, ó ele sai todo então assim, pra lavar tanto aqui dentro em volta, né? de silicone da brechinha aqui de silicone ele tem uma travinha ele tem essa travinha aqui então como sai isso aqui já impede do líquido passar, né? do líquido descer na garrafinha e como isso aqui, ele sai é muito fácil de você higienizar e aí depois é só você encaixar aqui dentro coisa só você encaixar aqui dentro encaixa aqui atrás também e fica assim, gente olha, gente, ele fica assim ele é ótimo fora o design dele que é uma graça, né? esse é do Caléo e esse é da Flor e é isso, gente agora vamos à montagem da lancheira então, gente esse é o potinho que eu sempre coloco a comida das crianças pra eles levarem pra escola esse pote também é da Kiko eu optei por esse pote ele é um trio, na verdade ele vem em três potes assim, ó mas depois eu vou mostrar pra vocês esses aqui na verdade, esse aqui é o maior que é onde eu coloco a comida pra quem não sabe as crianças estudam em período integral na escola eles precisam levar toda a alimentação inclusive a comida porque a escola não fornece então, eu sempre coloco nesse potinho que ele é super resistente ele veda bastante ele não tem risco da comida cair e vazar eu sempre coloco assim aqui tem arroz, feijão uma carninha assada e um purê de batata que é a comidinha que eles vão levar amanhã né? a da Flor também é a mesma coisa eu sempre coloco a etiqueta porque, né? como a escola precisa ter identificação pra não perder os potes gente, uma outra coisa que eu mando pra escola, né? que eu mando no lanchinho deles é uma frutinha hoje eu vou mandar melancia eles não gostam muito de fruta então, assim, eles não tem uma variedade enorme de frutas infelizmente que eles gostem mas melancia é uma fruta que eles gostam então eu meio que aproveito eu comprei esse cortadorzinho de coração de formatinho de coração porque foi baratinho e aí, assim, estimula também eles a comerem melhor, né? de repente ah, é um coraçãozinho vou comer um coração essas coisas então esse daqui eu já cortei mas é super fácil ele é de plástico e eu corto assim, ó e aí eu corto o coraçãozinho com essa com esse cortadorzinho aqui de coração, ó esse aqui ficou meio feinho essa rebarba aqui acho que não vai cortar não vai dar pra cortar mas eu vou usar esses dois aqui esse aqui é da flor depois eu vou cortar pro calé eu vou colocar dentro da lancheirinha dele também e aí fica assim é uma ótima opção pra mandar uma fruta com uma brincadeirinha pra eles comerem se estimular a comer, né? e aí é só tampar e eu vou mandar também pro calé da mesma forma vou colocar na lancheirinha desse jeito dentro desse outro potinho biscoitos assim eles gostam dessas bolachinhas essa daqui é de coco então eu sempre coloco umas 4, 5 em cada potinho e o que eu mais gosto desses potes também é o seguinte eles encaixam um no outro gente, olha ó, ele vai encaixando e aí na lancheira fica ótima a organização fica perfeita a organização porque ele fica assim, ó e o bom é que como eu falei pra vocês gente, pode virar pode virar de cabeça pra baixo que ele não vai vazar nada então se for uma sopinha por exemplo quiser colocar algo líquido como eu levo pra lua também dentro desses potinhos eu uso muito com a lua ele não vaza isso é ótimo então gente como vocês podem ver ela fica empilhadinha uma em cima da outra que é ótimo isso gera muita economia de espaço então assim, ó vocês podem perceber que fica direitinho dentro da lancheira e aí eu coloco aqui a comida, a frutinha e o biscoito e o suquinho pra eles comerem a comida eles precisam de colher, né? essa colher também é ótima que ela também é da Kiko é uma colherzinha ótima porque ela tem o tamanho exato da boquinha da criança tá imprimando daí eu coloco aqui e é isso, gente a lancheirinha das crianças eu sempre organizo dessa forma é basicamente a do calhão também é a mesma coisa eu só vou mostrar uma, né? porque não tem muita lógica é a mesma coisa só muda os potinhos e é isso, gente eu faço dessa forma a lancheirinha deles eu deixo organizada desse jeito gente, o vídeo de hoje foi esse eu pareci voltei aqui com a minha pequenininha que tava aí chorando querendo colo e é isso, gente a Kiko tá sempre inovando com produtos de ótima qualidade e prezando sempre no conforto dos nossos pequenos que é o que mais importa, né? então essa é a minha dica também pra vocês é assim que eu monto a lancheira das crianças se vocês quiserem mais vídeos desse tipo me deixem aqui nos comentários se vocês conseguirem comentar mas se vocês não conseguirem comentar vai lá no meu Instagram e comente por lá porque aí eu já sei que vocês querem mais vídeos desse tipo e é isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita de deixar seu like aí e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau, pessoal tchau, pessoal tchau, pessoal melancia você tem com a minha melancia você tem com a minha melancia você tem com a minha melancia, blanda tchau, tchau, tchau Amém.